Delegado da Polícia Federal ataca acampamento pró-lula em Curitiba. O responsável pela quebradeira do equipamento de som no acampamento pró-lula nesta sexta, 4, em Curitiba da PF. Delegado Gastão Chefe Neto foi presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná e é suplente do PR na Câmara Federal. Militante antipetista nas redes sociais. Ele é apoiador incondicional de figuras como Deltan Dalagnol, o procurador da Lava Jato responsável pelo PowerPoint e vergonhoso jogando a culpa de tudo no ex-presidente. De acordo com relatos dos manifestantes na vigília no Paraná, Gastão, supostamente incomodado com o Bom Dia Lula, chegou empurrando as pessoas na praça ao gabinário. Gastão Chefe Neto então quebrou os equipamentos de som depois dos empurrões e correu para o cerco da Polícia Federal. Ainda retornou filmando os manifestantes. A deputada Marcia Lia, do PT de São Paulo, afirmou que vai fazer um bu pela depredação. Num vídeo de 2012, Gastão falou como presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná em apoio à greve da PF contra seis anos sem reajuste salarial. Uma semana em greve, os agentes da Polícia Federal já realizaram paralisações que afetaram diretamente a população. Agora, na Assembleia Legislativa, foi a vez dos delegados da Polícia Federal usarem a tribuna da Casa para falar aos deputados sobre as dificuldades que enfrentam na carreira. O pedido? Apoio. A luta dos delegados é pela reposição salarial. Nós estamos pedindo a reposição das perdas inflacionárias, que hoje chegam a 37%. Desde 2006, a Polícia Federal como um todo não tem nenhum reajuste, não tem a reposição da inflação. A gente está com o mesmo salário que antes, em final de carreira, era quase igual ao do juiz federal. Hoje, já está refazado, já está ficando longe. Depois de ouvir atentamente, os parlamentares elogiaram os trabalhos da classe e se comprometeram a procurar uma intermediação entre o governo federal e os grevistas. Os movimentos têm procurado a bancada, o diálogo nacional está acontecendo junto ao Ministério do Planejamento. É natural, as greves são legítimas. A gente espera que as negociações ocorram em breve e os serviços voltem à normalidade. Tanto a oposição quanto a base do governo demonstraram apoio à causa dos delegados. Mas esse apoio não deve impedir que novas paralisações aconteçam. Nós vamos fazer uma assembleia para discutir como será feita a paralisação desta quarta-feira.